A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá, que droga. Vai! Isso, conseguiu. A árvore, a árvore! Tudo bem? Estou. Estou bem, sim. Vai, anda. Vai, cara, vai logo. Tira a gente daqui, vai. Vai, vai! Vai! Tira isso daqui, cara. Vai logo, vai. Tira isso daqui, cara. Vai logo, vai. Tira isso daqui, cara. Vai logo, vai.